É lógico, eu vou meter o Castanhari na thumb e o base garantia é um azul. O Castanhari, falta o Felipe do outro lado e a rola do Felipe Neto do lado, do Castanhari. Há muito tempo que eu não faço. Espera que eu tô com um drop frame terrível, que eu acho que tá estranhíssimo. Foi só falar da rola de Ops. Foi só falar, mano. O Castanhari da pistolinha, né? Opa, tem Hubbles. Deixa o Castanhari do Tchá, pô. É, mano. A hora que ele começar o Tchá, a gente não consegue pegar mais nada, filho. Aproveita aí. A hora que ele aprender, nunca mais vai sobrar o Tchá, pô. Game is over. Aí, ó. Saiu, Castanhari? O negócio aí? Deixa eu ver se parou o drop frame. Pô, tem dois DVDs. Três DVDs aqui, mano. Nossa, tá terrível. É ping isso, será? É ping. O ping dá uma lagadinha, show. Ó, eu peguei. Eu consegui pegar um DVD. Ó, Castanhari, porta-mala aqui dá pra abrir, ó. Clica aí pra você ver. Às vezes vai ter item dentro. Vem cá que tem DVD aqui, onde o Drizzy tá aqui, ó. Nossa, eu achei DVD e... Cooler de CPU, velho. É, cooler tem. Cooler na graninha também. Tem um bolt aí também. Abre aí. Abre aí a porta. Dentro vai ter uma malinha. Você explora ela aí. Aí você arrasta esse bagulho pro seu inventário. Pro seu bolso, pra sua mochila, pra onde for. Você tá com uma mochila boa, você tá por causa da pistola. O que é que tem aqui? Ainda não consegui me localizar, mano. É, eu também não, Drizzy. Essa chaminé gigante aqui. Não tá entendendo. Nossa, ele demora até pra achar, não é nem instantâneo. Isso, tudo é lento. É, achei um bagulho que eu não sei o que que é. Aí você clica no botão direito e dá examinar. Nossa, é um bagulho, é um módulo de CD, de DVD. É, já pode roubar, rouba aí. O que couber na sua mala, vai roubando. Ô, Patife, eu vou aqui nesse galpão aqui. Tá bom. E aí, é isso mesmo. Luteou tudo que tinha lá? Sim. Ele não é que o sério é meu burro. Ah, tá um cara ainda aí, um cara do teu lado aí, Patife. Cuidado, cuidado ali, 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 atrás ali, ô Drizzy. Não, não é o Drizzy, não, não é o Drizzy, não. Oi, eu tô pulando aqui. É o cara, é um cara, calma, calma. Vocês estão na van? Tamo, tamo na van. Você tem certeza que você consegue acertar a cabeça dele, Castanha? Calma, 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 calma. Aproxima mais, a grade tá no... Aproxima mais, vai no xílio. Agora tá, agora tá, agora tá certinho. Pode estirar? Calma, calma, não é o tiro ainda. Calma, deixa eu chegar mais perto. Não faz barulho Drizzy, não faz barulho Drizzy. Vai, Castanha, vai, Castanha. Nossa, eu morri, mano. Alguém me atira por trás. Ai, um cara chegou no Castanha aqui, Drizzy. Ai, tá tirando em mim. O cara chegou por trás em mim, mano. É. Matou o Castanha? Matou. Ai, tá aqui, ó, tá atrás da van. Eu não tenho, eu não tenho algo pra pegar de escopeta, não, velho. Calma, é que eu tô sem munição. Ai. Nossa, é mais perto. Foi na cabeça, mano, em mim. Foi um só. Foi um só. Eu tomei só um por de trás. E o Bunch, droga, você vai até. É, não tem. Não tem? Não, eu não brinquei de sniper ainda não. Matei, Drizzy. O cara que matou o Castanha, eu matei. Não, pra qualquer arma, valeu, né, mano? Obrigado por me vingar. Ô, Castanha. Não, é porque a gente só tem close quarters. Agora tem mais shot que a gente tá usando. Dá uma fuçada no inventário do PMC lá. Mas eu percebi que tem Bunch, droga, porque eu já troquei de longe. E tenta fazer uma run de PMC. Pega uma pistola. É, e aparentemente a minha pistolinha eu não acertei nele, não. De longe não pega. Não, tá. De muito longe, por isso que eu vou ter pra se aproximar, mano. A pistola de longe não pega. Ah, tá. Muito difícil. A pistola vai pegar, mano. Nossa, é muita munição. Isso que é foda, né, mano? Você entra numa trocação, o maluco te pega nas costas. Não tem o que fazer, velho. Lutei aqui, desenho. Lutei o Castanha. Eu acho que isso aqui era player, hein, mano? O meu aqui era NPC. Era player. Um dog tag. Trígles de Tracer player, eu acho. Hum, agora que eu vi que eu tô sangrando, mano. Hum, sério? Eu tenho uma dagem aqui. Eu tenho também. E o Castanha tem magic kit. Nossa, eu tô... O meu peito tá vermelho. Putz, vai ficar de medo. Tá 0-0 o meu peito. Agora vai retirar. Morreu. Começou a chover. Começou a ir forte, mano. Eu não consigo ver vocês? Não. Não. Eu não consegui ver a gravação depois. Não dá pra trocar de longe, não, mano. É muito difícil de acertar tiro. Ainda mais com essas armas, merda. Por isso que eu aproximei do cara pra matar ele. Tem que ter não ter mira, né? É, eu tô pegando a pistola. É, não tem mira e o recoil é muito escroto, velho. Ainda mais com essas armas aí, sim. Imagina, dá pra você pôr 20 attachments na arma. As armas estão sem nada, velho. É um lixo. Olha o que eu fiz, cara. O que eu pego? Vamos entrar nesse galpão aqui, mano? Vamos. Então, a gente precisava se localizar, né, velho? O que eu fiz, cara? O jogo até é um raiz que grudou um pedaço de metal aí no teu pé e tá batendo um no outro aí, mano. Então, a Radicor, velho. Pior que, na verdade, eu não tenho espaço pra mais nada. Eu tenho uma mochila, mano. Ah, você não tem nenhuma mochila? Você tem zero mochila? Não, eu tô de backpack só, aquela de 3x3. Ah, tá. Não, eu tô com a Dunful do Castanhari só e tá cheio também. Quer um extract, então? É, eu tô com uma OP SKS, mano. É, SKS é uma boa de levar, hein, mano. Deixa eu ver quantas balas tem. Ah, tá full bullet e eu tenho dois paint extra. É, eu tô... Puta, daria pra pegar mais, né, velho? A gente podia farmar um XP. Ela, ela é bolt ou é a DCM automático? Fiz cagada. Qual? A SKS é bolt? Ah, não, é CM, é CM, é CM. Dá onde tem? Deve ter 10 balas aí. Ah, deixa... Por aqui. A merda é só... Precisa se achar agora, velho. Peraí que eu tava com a mapa fechando. Hum... Então não... Ah, já achei, a gente tá lá na direita. A gente tá perto entre 11 e 10. Ah, acabei de ver também. A gente tá no galpão da garagem, ali em cima. O galpão da garagem? 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 É, tá vendo que tem uma linha rosa que sai por um bagulho chamado garagem? Full na direita, último bagulho da direita. Hum... A gente tá nesse galpão. Ah, tá, beleza. Isso aqui. Vou abrir uma porta de garagem ali. Tá, é... Deixa eu ver, qual são as outras Extractions? Oji Roadgate, Railroad, Ruaf e Warhouse 4. Nossa, nenhuma. A minha é Warhouse 17, Trailer Park e Factor Shack. A Warhouse 4 e a 17 passam perto. É a 8 e a 6. Ah, mas a Warhouse é aquela que bugou pra tu, não é? Não, não. É lá na puta que pariu. É não, a 8 é perto. Não, a que bugou pra mim foi a 8. A 8 foi a que bugou pra mim. A Warhouse 4 bugou pra você? Não, não bugou na real. Eu tava... Eu achei que era no meio do parque, não na Warhouse, tá ligado? Então, a minha é nessa. Só se a gente for ali, me extrair e depois você ir pra sua. É, a gente pode ir ali. Deixa eu ver onde ficam os outros. A Factor Shack, pra onde? A Factor Shack é a 7. É do lado. Então vamos, bora. Se eu for na 8, eu vou na 7. Então vamos, peraí. É, os silos tem que ficar pra nossa esquerda, enquanto não vai certo. Vamos sair pela mesma porta que a gente entrou. Peraí, vamos desse lado do cano aqui, se dá merda a gente deita aqui. Aham. Eu tava me guiando melhor aqui, porque eu saia reto agora aqui e já ia pro 8 direto. Tô pegando daqui já. Tu foi pra qual porta? Pelo fundo, pelo fundo. Tô dentro do galpão aqui de pistola. Tô aqui, ó. Aqui, aqui. Vem cá, vem cá. É só pegar a esquerda aqui e ir embora. Ah, pra cá. Esquerda e ir embora. Peraí, vamos desse lado do cano aqui? Se dá merda a gente deita aqui. Eu tô fudido, mano. Muito machucado? Não, peraí, porra. Peraí, peraí, peraí. Tá. Peraí aqui, ó. Tá sangrando ou não? Não, já parou o sangramento, mas eu tô... Não, eu tô conseguindo correr até. Não preciso healar, não. Não, mas healar, healar. Mas eu tô... Eu tô com o bagulho na cara. Eu tenho, eu tenho, eu tenho um desse. Eu tenho um desse. Então roda, roda. Esse aqui é o Magic Kit. É hora da coisa. Mas ele tem 24 só. Então, pega esse aí também, que ele tem mais 20 e pouco. Tu não precisa de nada? Não, tô full life. O maluco deu mole ali, eu consegui pegar um tiro no baço dele. Bora. Tá, esse portão que a gente tá atravessando aqui é o primeiro. Vamos pelo portão, né? Muito aberto, né? Parece que tá tranquilo. Vamos pela esquerda aqui. Ah, quando você corre e agacha, que nem você fez, ele dá um slidezinho. Não entra não, Pachim. Não, é só pra não deixar os caras nas costas, velho. Espero que você tenha que me ajudar a achar o Warhouse, porque eu não sei onde é que esse canal. Ó, esse galpão que a gente passou é o que fica em cima do 10. Tá. É no finalzinho aqui, né? É no final. É, na hora que chegaram, é, na hora que chegaram, é um monte de carro ali, é uma outra esquerda. Ah, eu já tô vendo o trilho do trem ali, ó. É esse próximo galpão na outra esquerda aí, ó. Tá. É só ir na última porta desse galpão. Espero que não tenha aqueles 4 NPC aqui de novo, ou não sei se era player também, aquela porra. Sai bem aí. Ah, bem aqui, ó. Não é aqui já. Tô no instruction. É, eu vou aí. Adeus, Drizzy. Eu vou pra lá. Adeus. Alô, mano. Caralho, agora eu fiquei com um cagasse, hein, mano. Não queria ir sozinho, não. Vai tomar no seu... É só atravessar a porra da rua aí, ô, fudido. Fudeu. Nem fudeu, não é sério? A porta agora aqui tá trancada. Mentira. Foi por essa porta que eu entrei, agora ela tá trancada. Ah, é verdade. Ela pede uma chave, ó. Factory key. Não, mas calma. Volta por onde a gente veio, que tem uma brechinha ali, ó. Antes do portão que a gente passou, tem uma brechinha. Só vai aumentar seu caminho, só. Não, não, não. Você tem que me fuder, mano. E, ó, vocês estão curiosos pra saber se o Drizzy vai fugir. Filho de uma desgraçada, né? Agora... Agora eu tô com frio na barriga, fudido, mano. Parece que quando eu era criança, minha mãe não vinha me buscar na escola. Tinha que voltar a pé pra casa. O que aconteceu, mano? Drizzy me deixou. Partiu que me abandonou, mano. E o meu bagulho é do lado dele, só que a porta tá trancada. Tô tendo que dar uma puta volta sozinho agora. Filho de uma desgraçada. Fui, já. Se você quer saber se o Drizzy vai fugir. Fica de olho e cobra o Drizzy de gravar um escapezinho também. É nóis, mano. Eu vou ajudar o Castanho. Mano. Tchau. Não pativa, eu tive que voltar pra aquele galpão que você entrou, velho. Não, mas dá pra sair, burro. Não, a saída é na frente dele. A primeira saída é na frente dele. Era na frente dele? Ah, é. É, depois do portão. Já saí, agora tô na rua. Puta rua, velho. Tá, vocês vão ficar curiosos, eu não vou contar não. Tchau. Tchau. Tchau.